Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Pula, sai do chão agora! Me adbarcarem aqui com a gente, respeito da união e poder! Pra ver, toda minha ajuda! E aí, garequinha, bora, garoto! Vai! Vai! Bora aquecer! E pula, sai do chão! A torcida do papão! Vem com o Bob Lai, chica o agente, urmina-dama! Tem o temendo e cuir! Joga a bandeira pra cima, joga a bandeira pra cima! Quero jogar, jogando essas faixas dos seus bairros aí pra cima, hein? Começa a botar essas faixas pra cima, hein? Isso! O cara do Guamá, o cara da Pratinha tá ali com a gente do Tabanã também! O cara do Maguari, o cara do Distrito! Bora aquecer! Galera do Atalaia também! Quadrinho Imperador! Meu amigo Fion, Terron, tá quento no mundo da Terra Firme! Tá presente no circuito! Cuidou! 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 Só pra aquecer! Vai! Monaten Július Celferra ali também! Toda a Terron! Igora Ci! Eterron do Telegra também! Tudo a presente! Galera da cremação! Tá todo mundo junto e misturado! Imperador! Deixa todo mundo claro! Claro! Claro? Não claro? Claro? Cubelou! Eterron do Valdecãez! O terror do Tabanã, da Águas Lindas também O terror do Incluí, meu irmão Da Nicomissano Bora, meu borracheiro, pra cima Irmigo Rogério O da borracharia São Miguel tá aqui com a gente Não conserto meu pneu não, tá fresco Isso é mancada Minha T.S. da Maramá e também da Brasília O terror do Conacy O terror da Pedreira também O terror do Corqueiro Minha terror do Curusambá, junto e misturado Bora, meu amigo, Rácio W Alô, Wagner Família da Pedreira, o setor do Alahô É fitato, tá na área, garoto Bora, Rogério Em cima E os gêmeos Vem na guarda aqui com a gente, valeu Todo mundo curtindo o sonho Gris não balou Super Pop Live Vai 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 Obrigado de toda a galera DSW Multimarca, Alô, Wagner, Alô, Sofia Alô, Sofia E a terror do Pá E aí, Jabutinho Chulosão Tá comigo Será que eu vou tomar a primeira dose Pra aquecer mesmo Um, dois, três, quatro Meu amigo Potter Outra rama, caralho Já viu o Vlad ali, Potter Tá traindo ele, né Vou saber E aquecimento aqui no Pop Um, dois, três Pra aquecer Come on, come on, baby Te liga até agora Super Pop Super Pop Come on, come on, baby Te liga até agora Toma Vitão do Bande do Vambi da TV Tá presente Lá vai Todo Bande do Poder da Sacramento Tá presente No circuito Fala, Letícia Araújo Mingo QS Tupá, tamo junto Alô, Minha QS E aí, Matheus Barros Bora, Marlon Pra cima, garoto É o nosso Pop Aquecendo tudo Na festa da terror Libera agora E aí, Matheus Barros Terro do Janderlândia Tá todo mundo presente Manda um forte abraço Minha amiga Célia, Mayara Minha amiga Andréa também DJ Shoeck da galera Shoeck, Pac Prime E toda a galera Doutor Grasmic DJ do Oficial da terror Tamo junto Careca Shoeck 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 Está na área Parabéns a ele É aniversário dele E hoje Tamo junto Meu amigo Yarni Gabriel Tá 19 Tá aqui com a gente Valeu Na verdade Comentando 19 anos Hoje Tamo junto É duro E quase nunca como A unha se me arrotou E o peixe é estudado Não se pode dormir Vai Terro do distrito Vai doidando Pra aquecer Estamos numa verdadeira família Canta aí, vai Canta aí Canta aí Canta aí Canta aí Te liga Família É aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído no chão Dá conselho pro outro se levantar E o amigo? Amigo Fecha contigo na hora da sua dor Ou não importa se ele é fraco ou sofredor Mas te procura quando quer desabafar Fala pra mim, vai Mas infelizmente A gente vive nesse mundo de aparência O importante é O amigo Henrique Paiva tá aqui com a gente Fazendo 23 anos Tá aqui com a gente Valeu mano Tamo junto Mamãe não chora Por favor pai Um abraço amigo Gêmeos do bar Joguei bola no sol Mas eu jogo a bola na lama Tá aqui com a gente Da terror, da cremação Tudo pode melhorar Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Pra nascimento Henrique Paiva Ponga do Rasca Baralho Tá aqui com a gente Rogério da Guanabara Ele deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra podido Ela quer o 5-7 Ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Alguém pode dar dois tiros Dois de comando Pra neger um assalto pica Pra neger um assalto foda Mais valioso que ouro Mais valioso que nota Nossa tropa É o seu coxete de xoxota Nossa tropa É o seu coxete Foi porra A nossa tropa É o seu coxete Loduda A nossa tropa É o seu coxete de xoxota É a tropa dos mais encarados É, aê A nossa tropa É o seu coxete Ela tá reclamando aqui, mano É o seu coxete de xoxota A nossa tropa É o seu coxete de xoxota A nossa tropa É o seu coxete Peguei três mijadas aqui já Da direção Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7 Ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Mas não tô num som Por favor aí, mano Planejei um assalto pica Planejei um assalto foda Mas valioso que usa Mas valioso que nota A nossa tropa Alguém pode dar dois tiros Dois de comando Dois tiros de fuzil Dois É o seu coxete É o seu coxete de xoxota A nossa tropa É o seu coxete de xoxota A nossa tropa É o seu coxete de xoxota A nossa tropa É o seu coxete de xoxota Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7 Ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Levanta a mão pro... Joga lá pra cima agora Tá bebado Geral que tá bebado Fogo num parquinho Quando ela virou puto E aqui o creme não é o creme Se tu não deve não treme Eu tô cansado de caô E vacilão aqui não anda Então não vem aqui e manda Favela é lugar de paz Alegria, paz, criança E dá licença, autoridade Não merece a igualdade Toda essa falsidade Me mata E na TV só tem maldade Falando das comunidades Eu ganho de verdade Rouba de canina Rato e assim O mundo vai se acabar Minha amiga Dandana Moça e Angina Minha amiga Isa Tá bem, tá na área É nó já sabe, tá Bora, meu amigo rato Rato a roubar Aí não dá Aí, aí Pra começar de verdade agora E aí, terro que colou Bora cantar Se tu entrar na Curuzu Tá tramando, tá mandado Você vai se complicar Vocês Vai Vai Um, dois, vai 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 Você pode acreditar Até o Rol de Colô Tá ligado é nóis que tá E o Patriquinho BDC Vai 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 Tomamos a faixa principal Lá no ginásio Eles passaram mal Dentro do setor deles Perderam a morada Rapazão, o Gil chamou o Cê Que o Gui da Quinar e o Quequê do Maguari É que o poder que estão nessa HDC Com paixão Azul e branco tá no sangue Em nosso coração Onde dá terror, picolô, destrói os alemão Só tem sinistro Caçadores de leão A brima é ferro Lá do Guamado aqui com a gente, o Paulinho, o Bob e o Moisés Mingo, o Charlie, orelha Luizinho, o Thaís, Débora, tá todo mundo Vem do Brasil, Belém do Pará Aterrou, picolô, vem sempre em primeiro lugar Mais alto, vai! Aqui, bancada, sacudimos pra valer Essa é a terror Quem não viu, pare pra ver Mas aqui em Belém Nós somos a maior A gente faz a festa Sempre num grito só Nós temos orgulho de torcer para o papão Ele vai tá guardado sempre no meu coração Tempo Guilherme da mansão A gente não quer Vem da vinha, mano, o Fertinho Menos confusão E meu partido Rogerinho da Bró E o tempo é vibrar com emoção E tá presente E tá bateria e subir o bandeirão Mas no final do jogo, gritando, eu sou o papão Vai! Olheu lá Então vai Eu quero ver disposição Dos comandos boladão Quem torce para o papão Sacode o mangueirão Se me ganhar é que eu vou dizer Vem da minha, isso é Garcia Da terror De Valdecan, está na área Loguinha! No bem que quem manda a gente Terra firme é nós, mané E lá no barreiro Para um país delegado tem nome O bonde é chapa quente Pronto pra invadir Aterroba e colou É ruim de sacudir Eu sou a mais temida O bicho papão O pai santo cruel Dorme no mangueirão Encosta na parede Os bad boys chegou A maior de Belém Aterroba e colou Encosta na parede Os bad boys chegou A maior de Belém Aterroba e colou Olha, preste atenção No que eu vou dizer Eu fiz esse rap Junto com a TUTB Esse rap foi feito Com muito amor Pra falar de uma galera Que sempre botou terror Antigamente Isso não Só tinha paz Liberdade e união Hoje nós comandamos Invadindo o caldeirão Com o bonde do vamp Dupleste e do pezão Eu sou terrorista Com disposição E vou fazer justiça Com as próprias mãos Seja com a Milok Ou no joelhão Leglock que mura Ou mata leão Vem vim com o Leonardo O pai está luta aqui com a gente Liguro Samar Vem aqui pra ver Quem comanda o norte É a TUTB Bom de sinistro Vem aqui pra ver Quem comanda o norte É a TUTB Alô rapaziada Vou mandar mais um recado Se tu for alemão Pode ser esculachado Aterroba e unidade Tem muita disposição Bem vim com o Datão Na família Pedreira Perdendo Serei sempre papão O papão é a nossa Razão de existir Se tu não for passando Trate logo de fugir E joga a mão pra cima E bate na palminha Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, libera agora Um grande guerreiro Não morre Um guerreiro Vira lenda A disposição Corre na veia Que não tem mais talento Só tem essa vida Ligado no que eu tô dizendo Unidos num só ideal A missão cumpriremos O alemão Seu arrombado O terror já começou Guama e crema São bairro Da quando chegou A terra firme E o juro Nessa cidade velha É nós os soldados Do léu Preparados pra guerra Só tem menina linda Na torcida do papão É a terra ou feminina Cadê as meninas Do papão? Demigo Leandrão Moçou o Emerson O Xabani Caça Xabanesa Vanessa nascebendo aqui Com a gente No camarote Do lado esquerdo É sacudido O mangueirão Vou te dar um papo reto Então se liga na parada Esse é o poder E o charme Zaza Que bancada Balança Sacode Estremece o mangueirão É a terra ou feminina Da torcida Do papão Balança Sacode Estremece o mangueirão É a terra ou feminina Da torcida Do papão Falou minha produção Bora daria uma esquentada Ele chegou Aparelhagem referência Em tecnologia E inovação Evolui Mais uma vez E traz pra família Pop O show Que é a sensação Em todo o Pará Em todo o Pará E hoje Somos juntos E mais um ano E mais um ano de União Da T-Obicolói E hoje O rock é dos caveiras O rock é pop É pop É pop É pop Na feia Sexta, sábado Domingo E segunda Feira Batida O rock é pop É pop Na feia Sexta, sábado Domingo E segunda Feira O pop é esse O pop toca qualquer dia da semana Quem vai ficar muito doido Joga a mãozina pra cima Quem é passando de coração Joga pra cima Vai começar um bagulho Youtube.com Barra E amix CDs Joga 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 Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu Eu tava bem contigo Eu quero ouvir Você quis ir embora Agora embora Na moral Você quis ir embora Agora embora Quero ouvir você Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Joga a mão pra cima Sal 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 Joga pra cima Joga pra cima Faz um Faz um S Faz Faz um S Faz Faz um S Hoje vamos fazer O D de terror Joga pra cima, joga pra cima Um, dois, três, vai Põe a mãozinha pra cima e grita Vai, 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 vai Quem não gosta de alemão, dá um grito pra mim aí Então lá vai Seu meia-noite e eu sumi O coro tá com medo, meia-noite e eu sumi Geral, geral, geral soltando o fogo e eu fudendo, fudendo E doida, e doida Um, dois, três, vai Eu sei que dá pra ser mais alto Quem é Paissandu de coração, solta a voz comigo Quem foda o Paissandu vai mandar o Remo vazar agora, vai E ferver Sal, 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 sal Não deu valor em mim Sal, sal Não deu valor Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal Olha os cara doido, vai dando sal Olha os cara doido, vai dando sal Agora é assim, ó Toma, toma, toma Lá vai fogo Ai meu Deus Ai meu Deus, eu tô passando mal O biçado tá tocando E o pop tá mil graus Eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme, treme Treme o obrinho no passinho do Olha o caqueado, caqueado, caqueado Olha o caqueado, olha o caqueado Joga a mãozinha pra cima Quem tá tomando muito chope, aí Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Lá vai fogo Vem, vem, fogo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Marcelo, tem, nome Simula que tá pressão Bem, amiga Milomado tá aqui na área Vai, Renan Vem, cara de cora sim Rogério Puxa a dobrar Entra aqui com a gente Tá com Fechado com o Douglas Wicks Um, dois, três, ó Nem eu sou Vem, o quê? Vem, o quê? Ah, ah Vou gritar Vaguinho, pé de brilho Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Ai, cobiçado Eu vou ser E o quê? Não tem jeito Aqui na Terra o bagulho é doido Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal Joga lá pra cima Sal, sal Rode o caquiado Agora, a batida Vou liberar Sal, sal Sal, sal Sal, sal Sal, sal Sal, sal 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 Segura na rachada Que doido Vai doido, não vai doido, não vai doido, não vai doido tudo Tremem 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 tudo, tremem tudo E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Vai Prega da Guaxuanga, está preso de Guaxi Bora vai guia, bora vai guia, bora vai guia Viva aí no passinho, no passinho, no passinho Minha produção Um, dois, parou Quem é terror de verdade, joga a mãozina pra cima, é Joga a mãozina pra cima e faz barulho Joga, joga Olha o caqueado, plage Portugado com a arena, tá comigo, lembrando Vai, vai Vem ving o Bob milagre, em seguida, primeira dama Vala meu parceiro, Ian Vem ving o Diego camarão, tá aqui com a gente Eu vou mostrar o que tu puta vai colher Atenção no pensamento, o que eu vou te chamar Você vai ver, vai molher a tua planta A sua chuta é um desco e eu tenho que mostrar E o nome dele, você usa pra mim E joga lá pra cima, vai DJ Henrique de P.O.S. pegou a moto e vrra Entendeu a puta na garupa e vrra Vrra, 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 vrra Olha, BD VVU, tá aqui com a gente do Tabaná Vem me iguana o do Veloso, tá na lembra a gente Valeu, mano Vrra, 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 vrra É poder Canta, bebê O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda Ele é foda Quem é do Paysandu? Bate na palminha Na batida, na batida Меня iluminação Apaga, acende Isso, bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha É bicolor, é bicolor Mas até bicolor, é bicolor É só o esquina do pop Aí quando o cara briga com a menina, ela fala assim Vem cá, bora começar Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu quero ver terror cantar Vai, respira Vai! Se você quiser voltar Você pode Eu não sei se tá parado O cobiçado tá tocando Eu não sei se tá parado Pega, pega Vira o lacinho Vira o lacinho Agora chama 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 os cara doido Agora chama 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 os cara doido O cobiçado O cobiçado O cobiçado O cobiçado Pega E aniversário do Gabriel, gosta da Teon Vai pegar essa cachorra, vai pegar essa cadela Vai pegar essa cachorra, vai pegar essa cachorra E o caqueado vai Tu brigou? Os Pitbull pegou Tu brigou? Os Pitbull pegou Os Pitbull te pega, os Pitbull te pega Pega, pega Os Pitbull tão muito mal, pega ele e dá de sal Os Pitbull tão muito mal, pega ele e dá de sal Fala meu presidente na verdade Meu vice-presidente de Pitbull Bora Alexandre Produção, vai na luz Isso rapaz, vingando bem Vai não vir Vai não vir Sem viadinho, ensina essa dancinha Bora Flávio, caqueado Olha o caqueado da pantera cor de rosa Olha o caqueado da pantera cor de rosa Mais o caqueado da pantera Repórter O Chaque Vitor tá na área, BDM Tá todo mundo falando isso, Fernandes Olha o barbeiro, Gabriel Almeida, tá na área Lá de Maldecan Bora Jardel, vai no caqueado Bora Jardel, vai Pô alto levanta a mão Quem é besta pra mulher Pô alto levanta a mão É ver ela pra festa Mas levar ela de mim É varela de mim É varela de mim Separei, porra Tô solteiro, tô solteiro agora Tô solteiro Bem-vindo tarde, você Solteiro agora O Maicon da T1 do Amapá Adão do Estado, meu irmão É pira, é pira É pira, é pira Tá solteiro É pira, é pira E a T2B de Barcarena Vigo Júnior, Lorena Júnior, 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 Júnior Tô solteiro O André, Lohano, Jalim Tá solteiro, tá solteiro É pira, é pira, é pira É pira, é pira Eu solteiro agora Tá solteiro, tá bebê É pira, é pira, é pira Várias O Felipe Cope vai te empurrar até o saco Até a perna que eu tô chegando Presidente Nivel Do bonde do Vambi Até a fita na cara Novinha, levadinha Vem com a xeraquinha Parabéns meu amigo Henrique Pai, vai tá com a gente no berço Novinha, novinha, levadinha Vem com a xeraquinha Novinha, levadinha Vem com a xeraquinha Vem, 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 vem O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Lensa Vai, vai E Alessandra Aqui com a gente BBG do Maguari Tomou junto, Alessandra Tudo no escurinho E tudo no escurinho Tudo, tudo no escurinho Olha o grave Se prepara Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai trazer você no mar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Sub da PS E da Mano Maia Meu beijo vai te viciar Minha pegada Vem com o que quer Olha aqui com a gente Família Maguari Tomou junto, primeira dama Anny Eu sou o povo Que aceito carinho Bora, Rogerinho Isso aqui não é macumba Não se assusta Sabe, deixa eu bom Toma um cateado 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 Agora os caras doidos Tão doidão E boladão Tão doidão Boladão Chega o Dinho Boladão Desce a ilusão Boladão Tão doidão Boladão Tão doidão Boladão Rafaela Filho Léo Tá comigo É rock infinito É rock infinito É rock infinito É rock infinito No cateado Você é unhando o cateado Tá comportado Tá amando Diguidinho No cateado Vai pra lá No cateado Vem pra cá Diguidinho 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 Já enduidou Papai Os capinhos Fazem Ah Papai Fogo Música Capitão de Areia Capitão de Areia Pus, 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 pus Família tá banando 10 anos Pus, 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 pus Que Bob tá presente, hein? É o Bob Puguinha, mano, festa Satisfaction Push me, and then just touch me Till I can get my satisfaction Vai, vai Push, push, push me, and then just touch me Till I can get my satisfaction São amores Amores que matam Tu, tu, tu Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, quero ver Agora, você quis ir embora, agora, embora, meu amor Você? Você quis ir embora, agora, agora Vai, vai Se tu fosse mil grau, não era isso, era tu mal Se tu fosse mil grau, e aí, Baguinho? Sal, 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 sal Olha a dona banda, sal, sal Sal, sal, sal no patine, sal no poblito Sal, 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 sal Mandei, caralhão Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O pop vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rap lá na céu Mas se ela puxou uma ofice de mel Amassou tudo na capa do homem E não é viste na central Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tira pedindo a organização do evento Do poder também Vai, 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 vai E lá no house mix Deixando a venda pro inicial Mais águas minerais aqui pro comando, beleza? Vai, 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 vai Caixa d'água, terra do Popeye Caixa d'água, terra do Popeye Modreta a TF Olha a Nilda, tá na hora em Guajê E aí, meu, sou eu, meu, que é que é da TF? A Jneto MT, esse é o DJ Pauli Você tá na Caixa d'água Na terra do Popeye Vai, 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 vai Minha amiga é a junha e a nivela daqui, Guajê, DJ Caixa d'água, terra da terra Aqui é a dona de Belém Da terra do Popeye Eu vou de Filipe Play Eu vou de Palmeiras Tá acostumado com flash Me sinto muito bad Fogando o pico, cheque Roupa de creme Tá ali meu pompe O pai com ingênuo Te esquece Quem não conhece tá sem internet Quem não conhece tá sem internet Vem me mamar Vem me mamar Vem me mamar Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Bora aqui o bagulho doidão Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu concedo Ela quer o seu concedo Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara E vai jogando lá pra cima Lá pra cima Ei! Oh! Toma agora! Ela me falou que carrei me bebida Que bala pra ficar na brisa, na brisa Bora Rogério! Mais pálvora E doida, e doida! E doida, e doida! E doida, e doida, e doida, e doida! Deixa nosso ali Deixa nosso ali Deixa nosso ali Deixa nosso ali Canta com mim assim ó As novinhas ficam loucas Quando o águia talha a bicada Quem é? É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Quem é do paixão do corgulho Joga a mãozinha pra cima aí E começa a dar a bicada Toma a bicada Toma a bicada Toma, 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 toma Toma a bicada Toma a bicada Toma, 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 toma Tem o TV do Marques Está aqui com a gente Outra mão Toma a bicada Todo mundo presente E os cara doidos Encontra O TV tá marqueiro O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera Toma de 30 Que a de 10 Já acabou Vai! E é o bestão da Teobicolor E quem toca é ele Superbob Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nós Estão dentro de mim Fala, bebê Eu só te neguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que Ainda tem o seu nome Pede, 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 terra firme Toma o Gil do André Pode soltar a voz comigo agora Eu te juro não deu Você me enganou Lá no pop é a senhora Aqui Uma de 20 não Eu te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você Você me feriu Não acabou não Tá só começando a parada ainda I love you Foi o que você falou pra mim Depois de um sonho De um sonho ruim Beija, bebê Beija-me Obrigado, meu amigo Ronald E da galera Da Golada, GDK Na verdade, GK tá aqui com a gente Fala, Moranguete Vamos junto Sonho eu perdi a nossa É do Tapanã Para BVU Como um pesadelo me acordei Vem, meu anjo Meu anjo Pense E o que? Esse sonho E toda BDM da pratinha Você é longe de mim Você é longe de mim Você não dá Meu anjo Pense Sonho eu perdi a sua visão Traga a galera da Golada Aqui com a gente Vamos junto Fechado com pop Fechado com terror A galera da Golada Valeu Vocês Uma das duas é certo pra mim Fala, meu amor Fala, meu amor Difícil é decidir Uma das duas é certo pra mim Quem gosta de marcante aí Chega a mão pra cima Chega a mão pra cima Quem gosta de marcante Solta, rapaz Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Uma de 25 Nada faz sentir E aí, Leandro Céu, tamo junto Não toque me avisar Eu tava chateado Você Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Tô, canta, vai Eu me apaixonei E você não percebeu E quem sabe aquela música assim, ó A mulher geralmente canta assim, ó Você me perdeu Seu corno chora E o homem canta Você me perdeu Sua cachorra Você me perdeu E o que, papai? Bye, bye, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor E tô cansada de sofrer Alô, minha TV! Ei! Paraná, acontecem! O que? Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Até da onde? Eu sou Na equipe Def Essa galera que enlouquece Enlouquece Quando a águia sobrevoa Vem, papai, vem! Def E meu coração é super forte Essa galera enlouquece com essa Vidas, Eris e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar Um DJ Já eu sou Enlouquece Joga pra cima Joga essa mãozinha Joga duas mãozinhas pra cima Que nem é pai arquiteto do Tão de orgulho aí Joga a mão pra cima aí E começa a soltar más Comigo assim, ó Ó Pra cima, papão Agora Vamos Pra cima, papão Mais alto Quero O quê? O quê? Vamos Pra cima, papão Você Quero Gritar campeão Vamos lutar Por quê? Por mais essa taça Bora, paisandu Vamos, paisandu Com garra e com raça Não param de cantar O quê? É bicolor É bicolor É o pop na fecha da terror Até rouba te pega Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Minha java nova Boba Que não ia E agora, meu amor? O que tu fez? Agora que me vi Você não para de olhar Vai, vai Agora eu tô em outra E pra você não, não, não Eu não é Puxa o carretel E vai pegar, menina Chupa o carretel Puxa o carretel Puxa 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 Vai Vai Bora, comissado Vai doidando tudo Na música Assim Assim E treme, treme tudo Aí, mano, Bel Que tá doido O quê, papai? Porque a festa Vem começar, meu DJ Vai E comissão, ela quinta Quinta, quinta, quinta Treme, treme tudo Quinta, quinta Treme, treme tudo Quinta, quinta, treme Agora tu descansa Isso Isso Dá uma descansada Dá uma descansada Pra daqui a pouquinho Tu voar com a águia Um, dois, três Gangue do eletro Se eu pudesse Só vocês, meninas Aí Vem cá Vem cá A gente vai Agora que começou Oh, oh A nossa história de amor Isso é Pomp Se eu bebi O quê? Por causa de você Posso jurar Bora, meu amigo Wagner Fala, minha amiga Sofia SW Maquiagem Não tá pensando Que é gastou E você O cobiçado Quem falou Que andei mostrando Seu retrato Sai conversa Mas sua vida Quer se ver Não me interessa Pode seguir Pode seguir Só vocês Vai salto Vai Você Mas se eu tocar Essa música aqui Só o amor De se ver São amores que serem Que matam Mas soltam o coração Tá ali, meu Pomp Uma mãe de comigo E o quê? É, Gomes, irmão Tu é doido, é E o som da galera Peguem com a gente Obrigado forte Tá todo mundo presente Na humildade Vai tocar Já já pra vocês Ó Olhe nos meus olhos E veja que você Está ali Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração Essa música é muito linda, meu irmão Ó E vem ficar comigo assim Fala, meu amor Me diga Onde estás Tu tá onde, hein? Tá ali, Pomp Tá ali, tá ali Quem gosta de marcante Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Bate na palminha Vou liberar na cutagem Cinco Quatro Três Dois Um Vai Essa distância me mata Eu? Eu quero ter você de novo aqui Porque eu me te... Nébigo Alisson, Andrei Nébigo Alisson, Andrei Nébigo Alisson, Nébigo Alisson Tá aí presente, valeu Eu quero te amar e ser feliz E o Xemim da C Cidade Nova tá presente Eu quero meu amor Porque ele me abandonou Sofrendo, chorando E a nossa, e a nossa, e a nossa Pode ou não pode, hein, bebê? Cidade Migo Gabriel do Jaderlândia Aqui com a gente Um abraço, mano, pra você E dá um valor no show do pop, garoto Super pop Aqui Quem faz No filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, porque ela partiu sem razão E a distância? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Você Pensando em você Que saudade, meu amor Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Eu tô no pop Onde se escondeu o amor E o que, papai? O que eu pensei em ser eterno E o que me restou Poguinha Pois solidão E a mana verte Se você também me amou Seguidores fiel do pop Mas não vou deixar Poguinha, tu é pop na veia Esse é pop na veia Estarei aqui Esperando o seu amor Pois um grande amor Não se esquece Eu amo Eu amo 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 Você Minha vida E bora esquentando Bora esquentando Chega a mozinha por acima Chega a mozinha por acima Chega a mozinha por acima E bate na veia Quem é paixão do de verdade aí? Ó Bate na veia Quem é do papão? Bate na veia Quem é da terror? Bate na veia Quem é do papão? Bate na veia Quem é da terror? Canta comigo É pop É pop É pop Na veia É pop É pop Obrigado meu amigo Marcelo M9 A Saba A Milão Bato Renan Galera de Conacita Na feira E papo é esse O pop toca qualquer dia da semana bro É pop É o pop Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Vou dançar Curtindo o som Quem é? Minha guerra de fogo Amor DJ Elissa toca E Juninho Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Um abraço mimigo Baby agora escuta o que eu vou dizer É Marcela né? Minha amiga Marcela da Suenete Claro na hora Fogo Faz o S Com o Super Pop Pop Um arrasto Fogo DJ Elissa E Juninho Pop Mecaneu do solto sato Super Pop O águia de fogo Para minhas Suenete Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Elissa E Juninho Pop No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos Você é Vlad Mas tá fofão arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Eu tô no pop Para minhas Suenete Aqui do setor Aqui do jurula Meu irmão O amor que um dia eu chamei Encontrei em você Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer E o meu? E o seu? Meu eterno amor Não vivo sem te ter Fala agora Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Canta! Eu sou feliz nessa paixão Sou um das coelhas Vem meu amor! Meu amor Te amo tanto Você na seu fave Meu ex-feu Aleluia do Tapanã! E chega lá pra cima Galera do Tapanã! Chega lá pra cima Joga! Joga! Um! Dois! Três! Solinho Comissado! Igor! Meu amigo Periquitino Daquim com a gente O Tiquino Da Terron da Combo Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas sem você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do fã Cada um de